Dele é alta, então esse sinal que ele fez foi em homenagem à mãe, gol pra mãe, gol do Rico Neves. É o sinal em Libras que significa Fernanda, aí ele faz o sinal pra cima falando que é a Fernanda Grande, a Fernanda Alta. Que legal, não conhecia o sinal não. Olha a bola cortada pelo Joãozinho, a bola vai saindo, lateral pra equipe do Friburgo. Olha a batida do Teomaral e a defesaça do Davi Silva. Olha aí no replay, Teomaral girando bem ali no pivô, a batida forte do Davi Silva. Jogou a bola pela linha de fundo, escantei o Marvel Inter. Joãozinho, volta a jogada, olha a batida do João Andrade. Teve desvio no meio do caminho, afastou a defesa de qualquer maneira e o lateral pro Marvel Inter. Olha aí no replay, a batida do João Andrade, o corte no meio do crawl pra equipe do Marvel Inter. Olha aí o lateral cobrado, tentou a jogada ali o Joãozinho, a bola já tinha saído do lateral pra equipe do Friburgo. A Vissamurai girou bem o Índio, travado pelo João Andrade. A bola volta, o passe do Mamed na esquerda buscando ali o Manduca. Olha aí o Índio pressionando pra ficar com a bola, o Jean também, Índio com a bola. Olha a equipe do Friburgo tentando se mandar pro ataque, Manduca. Levando a bola pela esquerda, foi travado pelo Joãozinho. A bola na direita, vai dominar ela o Joãozinho, encarou a marcação, puxou pra canhota. Virada de jogo, roubada ali, recuperada pro Jean Santos. Fazendo a equipe do Friburgo se mandar pro ataque, chega o Joãozinho jogando o filme, jogando sério, jogando a bola. Falta pro Marvel Inter, Joãozinho vai na cobrança, fazendo o chute direto pro gol, arremesso de meta. Bateu forte ali o Joãozinho, olha aí no replay, batida muito de longe. O arremesso de meta já cobrado. E cortando ali o Manduca, lateral, lateral, escanteio, tô na dúvida. É lateral pro Marvel Inter, Joãozinho vai na cobrança. Olha aí o Joãozinho voltando a jogada com o João Andrade, a batida. E a boa defesa do Davi Silva. E três espectadores, só 18 likes, tá pouco, hein? Olha, Stefani Ziegler, é o fera que é o Gui Ziegler do Sub-9. Olha a batida, Jean faz o Dizio. E o lateral pro Marvel Inter, olha aí o replay de novo. Batida forte ali. O Dizio no meio do caminho, feito pelo Jean, lateral pro Marvel Inter pra gente. Olha o Joãozinho na batida, o corte feito pelo Jean. Que jogador que é o Jean, hein? Tá em todo lugar da quadra. Olha aí que chute forte do Joãozinho. O Jean Santos fez o Dizio. Escanteio já cobrado pelo Marvel Inter, corte agora. O certo é Friburgo e Marvel Inter, porque é o mandante ao Friburgo. Olha aí o lateral cobrado pelo Friburgo. Jean Santos faz o chute e o Dizio feito pelo Joãozinho. O bate-rebate lateral pra equipe do Marvel Inter. Vai longe, mas o Joãozinho já mostrou que bate bem e bate forte na bola. Autorizada a cobrança. Olha o Joãozinho arriscando o chute, o corte feito pelo Jean Santos. Mais um corte feito pelo gigante Jean Santos ali, o fixo da equipe do Friburgo. Agora o lateral é pro Friburgo cobrar. E aí vai sair uma média, entra o Moura. O Davi Samurai tentou escapar pela marcação. A bola recuperada pelo Friburgo que tentou o ataque. Joãozinho recupera pro Marvel Inter. Olha o índio que entrou agora, tentou a jogada e sofreu a falta. É a quarta falta da equipe do Friburgo. É o tiro de 10. Vai na cobrança o Joãozinho. Agora é Joãozinho contra Miguel. Miguel contra Joãozinho. Tiro de 10. A torcida do Friburgo grita o nome do Miguel. A torcida do Marvel Inter tá apreensiva. Torcendo pro golaço do Joãozinho. O Joãozinho que bate bem demais na bola. Vamos ver quem que se dá melhor nessa disputa, nesse embate. Autorizada a cobrança. Olha o Joãozinho no foguete. GOOOOOOOLAÇO! Joãozinho é do Marvel Inter. E que foguetaço do Joãozinho. Olha aí no replay. Tiro de neta pra ele. Tiro de 10 pra ele.